O acesso que muitas pessoas da periferia têm às notícias e ao jornalismo, a referência que se tem, muitas vezes é isso, é o Resende, é o da Atena, tipo, não tem outras. Acho que a coisa mais foda e mais forte nesse jornalismo é que ele ensina, ele nos ensina a naturalizar as violências que a gente sofre. Tipo, por que que esse tipo de jornalismo acaba minando a nossa sensibilidade pra não enxergar as violências que a gente sofre e que outras pessoas tão próximas a nós sofrem também?